Música Repórter, comentarista e blogueiro. No próximo dia, 1º de junho, ele completa 20 anos de carreira. Do jornal Lance para a Rede Globo. O nosso convidado faz o que muitos sonham em fazer. Nessa edição do Planeta SPM, o jornalista Alexandre Lozete é o nosso convidado. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Grupo Globo pela liberação e ao Alexandre por estar aqui. Muito obrigado, Alexandre. Imagina, Felipe, eu que te agradeço pelo convite, prazer estar aqui. Bom, e você que não conhece o Alexandre Lozete, confira agora um pouco da sua trajetória. Trabalhar como jornalista esportivo, cobrir três Copas do Mundo e comentar diversos jogos na televisão. Esse é o sonho de muitos jovens e a vida de Alexandre Lozete. Formado em jornalismo, o comentarista da Globo teve uma passagem como repórter, profissão da qual considera a mais admirável e importante. Pelo jornal Lance de 2004 até 2012, um dos principais jornais esportivos da época. Em 2012, Alexandre saiu do Lance para reforçar a equipe de esportes do Grupo Globo. O jornalista começou escrevendo textos para o blog do Lozete, no GE. A sua escrita mais famosa é a Crônica, do 7 a 1, na Copa do Mundo de 2014. Alguns anos depois, ele se tornou comentarista e começou a fazer parte das transmissões da Globo. Em 2023, Lozete venceu o troféu de melhor comentarista de televisão na premiação da CESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, prêmio dedicado aos melhores jornalistas esportivos de São Paulo. Um de seus grandes ídolos é PVC. Inclusive, a primeira entrevista de Lozete foi com o ídolo, ainda como estudante em 2003. E em 2022, chegou até a cantar a música You Never Walk Alone, característica da torcida do Liverpool, junto com o PVC durante o Seleção Esport TV. Não para, não para. Baixa a luz, baixa a luz. Cara, conta para a gente como é trabalhar com o PVC, que é um ídolo seu, como a gente viu, e agora você está trabalhando ao lado dele na bancada. Eu adoro o PVC por várias razões. Antes, quando eu entrei na faculdade, de fato, a primeira pessoa que eu quis entrevistar, quando eu já podia me sentir um pouquinho jornalista, foi o PVC. Depois, a gente ainda teve laços mais estreitados, porque a esposa do PVC foi minha professora na faculdade, Adriana, uma professora maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. E aí, quando eu comecei a trabalhar no Lance, um dos meus trabalhos era receber a coluna do PVC e colocar na forma. Ele mandava os campinhos dele para a prancheta, eram os garranchos que eu tinha que interpretar. Ele mandava por fax. Eu chegava e tinha que passar para a arte, para a arte poder reproduzir. E depois, muitos anos, sim, viramos amigos muito rapidamente. E depois, eu tive a felicidade de comentar um jogo com ele, de fazer programas com ele. É incrível, porque ele é um cara extremamente dedicado à profissão, à correção das informações que ele passa, a contar histórias. É um cara que honra um jornalismo que, às vezes, a gente vê sendo um pouquinho deixado de lado. É um ícone, acho que para todo mundo. Foi um prazer imenso. Tantas pessoas que eu tenho orgulho de trabalhar e ter trabalhado junto, ele é um deles. E a gente sabe que o futebol é uma área que muita gente sonha em trabalhar. Seja como jornalista, jogador, às vezes até empresário, você escolheu o jornalismo esportivo. Por quê? Para trabalhar com futebol, sem dúvida alguma. Eu comecei a fazer jornalismo para trabalhar com futebol, não tinha convicção de que essa era a profissão que eu queria. Eu cheguei a entrar em Direito, passei no vestibular de Direito, nem comecei a faculdade, porque quando eu passei eu já sabia que não era aquilo que eu queria, mas não sabia o que era. Como vários jovens, é uma coisa um pouco cruel, 16, 17 anos, você tem que pensar que ali é uma decisão para se tomar para a vida. E depois você descobre que você pode mudar de caminhos, mas ali é uma pressão grande. E aí quando eu entrei no jornalismo, eu tinha alguns amigos, principalmente um, dois amigos que começaram a trabalhar com futebol via jornalismo. Eu vi aquilo, achei o máximo, falei quero também. E foi por isso que eu escolhi. E assim, tive sorte, entre aspas, de logo no meu primeiro trabalho já conseguir estar numa redação do esporte. Sim, e essa é uma área que tem muita concorrência. E acho que no início da sua carreira, era uma época que não tinha tanta internet e tal, e não tinha tantos veículos de destaque. Como a gente tem hoje, por exemplo, que você consegue trabalhar na internet. Como foi esse início de carreira? Como foi a sua primeira oportunidade? Bem no susto, assim, no final do primeiro ano da faculdade, um amigo me ligou, Thiago Salata, um grande amigo, uma inspiração para eu poder fazer o que eu faço, me ligou, ele trabalhava no lance e falou, olha, vai ter prova de estágio aqui no lance e inscrevi seu nome. Eu falei, mas quando? Amanhã. Eu falei, como é que eu vou estudar? O que caga? Não sei, não sei de nada, vai lá, faz a prova e vê o que acontece. E aí foi aquela loucura, né? Eu fui, fiz a prova, passei para a segunda fase, a segunda fase era fazer a crônica de um Corinthians de União Barbarense, no Paulistão de 2004, lá na redação do lance, aí já é um número bem mais enxuto de candidatos, depois fui para a terceira, que era a entrevista, e aí eles me ligaram e falaram assim, olha, a boa notícia é que a gente gostou muito de você, seu nome vai ficar aqui quando a gente precisar de frilas e tal, só que a gente só está pegando gente de terceiro e quarto ano, então agora não tem vaga. E eu achei que aquele papo de gostei muito de você era conversa, sabe, para não nos animar e tal. E aí, no finalzinho de maio de 2004, me ligou o chefe, o editor executivo, o Fernando Santos, e falou, olha, abriu uma vaga de estágio, você quer? Eu falei, quero, então começa dia primeiro. E aí foi assim, eu comecei dia primeiro, meio no susto e no ímpeto de tentar descobrir se era aquilo mesmo, se eu gostava, se eu ia ser feliz, se eu ia me identificar, e lá eu fiquei oito anos. Que legal. E como foi essa sua primeira oportunidade? Qual foi a sua memória mais marcante dessa época de lance? Olha, tem muitas. Eu fui muito feliz e trabalhei com pessoas, assim, absolutamente incríveis e jornalistas maravilhosos. A mais marcante é a Copa de 2010, na África do Sul, que foi a primeira que eu cobri em loco. Por todo o contexto, o país te oferece uma série de experiências humanas inesquecíveis, você descobrir a questão do racismo ainda é muito gritante e poder tentar passar para as pessoas o que era um outro lado da Copa do Mundo. Eu não cobri a seleção brasileira nessa Copa, eu cobri adversários do Brasil. Como é um país muito grande e a locomoção difícil, eu não tinha como ir até o treino de Portugal, que ia jogar contra o Brasil toda hora, então eu fui fazer dois e acumulava material para ir distribuindo ao longo da Copa. Mas, por outro lado, eu pude me dedicar a tentar contar esse tipo de história, a ir nas partes mais pobres do país, a conversar com aquelas pessoas, a saber como a Copa do Mundo podia impactar a vida delas ou não, que normalmente é o que acontece, infelizmente. Então, essa é a mais marcante por tudo, né? Uma Copa do Mundo já é muito marcante, eu consegui fazer, estar em vários jogos, mas essa parte humana, sim, é incrível. Que legal. E agora a gente vai fazer um rápido intervalo e você fica aqui com a gente, porque no próximo bloco você vai saber mais sobre a rotina de um jornalista esportivo.